Meu Padre Nosso, pequenino, quem traz a chave do menino, quem a deu, quem a daria, São Pedro, Santa Maria. Meu Padre Nosso, pequenino, quem traz a chave do menino, quem a deu, quem a daria, São Pedro, Santa Maria. Cruza e montes, cruza e fontes, que o pecado não encontre, nem de dia, nem de noite, nem ao pino do meio-dia. Já os galos pretos cantam, já os anjos... O Seno ao Redor é uma ação que foi criada e realizada pelo Sesc Paraty, isso em 2017. A primeira edição foi em setembro, quando nós convocamos, convidamos, melhor dizendo, alguns grupos do Centro Sul Fluminense para entendermos essa produção na atualidade em teatro, circo e dança. Nesse primeiro encontro, nós, além de querermos ouvi-los, abrir a escuta, nós entendemos a urgência de visibilizar esses grupos que produzem ao redor, por isso chama-se ao redor. O que arrodeia essa capital do Rio de Janeiro, que é uma grande referência de produção em artes cênicas na atualidade. Então, precisamos avistar esses grupos, dar espaço para eles falarem, para entendermos esse território. A partir daí, nós convidamos esses grupos para retornarem a Paraty em 2018, em maio, quando foi a segunda edição do Seno ao Redor. E nesse momento, nós começamos também um circuito, que chamamos de circuito Seno ao Redor, que é o caminho inverso. Ao invés de trazê-los para Paraty, nós fomos até as suas regiões fazer um diagnóstico das localidades, as sedes onde eles trabalham, se eles produzem também, além de espetáculos, se eles ministram oficinas, se eles têm treinamento, enfim, entender toda a rotina de trabalho desses grupos. A partir daí, eles receberam uma orientação de dois profissionais, o Rodrigo Cariana e o Davi Cunha, para exatamente, a partir do trabalho já existente nos grupos, haver um aprofundamento técnico, um aprofundamento estético, um aprofundamento ético, para, de fato, ampliarmos a visão do que é fazer artes cênicas hoje em dia. Estão ouvindo o que é? Essa história de um cabra retalho, leu tanto livro de pereja que ficou abelonado? Quando eles tiveram um encontro aqui em maio de 2018, foi um encontro onde eles puderam mostrar os trabalhos deles, né? Então, eles vieram com as suas montagens, os seus espetáculos, e apresentaram no formato de uma amostra para o público de Paraty e entre eles também, né? Então, foi uma semana onde cada dia um desses grupos pôde mostrar os trabalhos que eram desenvolvidos. E esse segundo momento, esse segundo encontro, agora em outubro, ele foi um momento um pouco diferente, porque ele já não se tratava mais dos grupos trazerem os seus espetáculos independentes, mas trazerem fragmentos desses espetáculos para trabalharem numa perspectiva prática juntos. Acorda pra moeca fé, recorda, já nasceu o dia. Ó negro, acorda pra moeca fé, acorda, já nasceu o dia. Nesses quatro dias eles trabalharam realmente juntos Apoiando a cena um do outro Tinha que ensaiar um canto Alguém que entendia mais de um grupo ia lá e liderava isso E ajudava o grupo a trabalhar isso que estava ali ainda para resolver Então a gente conseguiu ver espontaneamente Muitas ações que eram de grupo para grupo Mas para ajudar, para ser um suporte para outro grupo E não olhando como eu vou querer fazer minha cena melhor com outro grupo Isso foi muito bonito O trabalho sobre o ator ele leva essa característica quando encarado dessa maneira Que acaba sendo um trabalho sobre si Muito mais do que trabalhar para construir a obra Isso é consequência desse trabalho Desse trabalho que o ator faz sobre si É uma tomada de consciência Que isso reverbera na obra O ator ter a tranquilidade de estar em cena Tranquilo, parado, olhando Encarando aquela plateia de uma maneira muito tranquila Isso exige um trabalho sobre si Não é apenas técnico Não é uma coisa que você treina, treina, treina Ah pronto, agora sei fazer Mas por dentro estou morrendo de medo Não Tem algo aí que realmente faz com que o interior se mostre no exterior É um contato aí que acaba tendo pelo trabalho sobre si Porque o que se avança nessa história toda São os conceitos básicos do métier do ator E da vida de um grupo Um dos princípios básicos da vida de um grupo Que é o respeito, escuta, investigação, autonomia Então tudo isso foi impressionante de vê-los Foi muito emocionante de vê-los nesse caminho de evolução E de confiança, sabe? De ser do mesmo a família Sempre o teatro fica falando família, mas é isso Você ao redor vai fazendo essa família ao redor E vai colocando a gente nesse lugar De sentir a força que o teatro tem no indivíduo A força que o teatro tem nesse grupo E o que esse grupo faz com sua cidade e por todos Então foi muito bom o reencontro E essa nova proposta de trabalho que é quase espontânea Já tem uma vida própria, uma dinâmica própria A gente acredita muito que o modo como o ator trabalha Influencia diretamente na sua produção artística A ideia da troca e dos intercâmbios É sempre no sentido de descentralizar conhecimento De algum modo a gente trazer um aprofundamento Um fortalecimento para esses grupos Então além deles apresentarem Eles têm a possibilidade de fazerem oficinas Entrarem dentro de um quadro de ações formativas Serem vistos também por outras pessoas de outras regiões E assistirem outros espetáculos de outros estados do Brasil E ter essa oportunidade de estar no Ceno ao Redor É muito gratificante porque eles de fora O Rodrigo, o Davi, que são nossos mestres Tem uma noção que às vezes em cena a gente não tem Eles então despertam coisas na gente Para agregar no nosso trabalho Então é muito essencial a nossa participação no Ceno ao Redor E eu fico feliz do SESC que está proporcionando tudo isso para a gente Que é o momento em que eles realmente percebem que vai ser mudada A despedida A partida O momento em que ela precisa viver a realidade E parar com o mundo das maras Além de... De melhorar, assim O que a gente já estava trabalhando, né De ajudar a gente nessa questão Eles também trouxeram outras... Como é que eu vou dizer? Outras possibilidades, sabe De trabalho Eles viram que a gente tem um processo trabalhoso Quanto a trabalho na nossa cidade Porque nós não temos um espaço fixo Trabalhamos na casa Eles viram nossa dificuldade Mas que a gente não para de trabalhar Eles trabalharam no meio do nosso trabalho No meio de onde a gente trabalha mesmo Onde a gente ensaia Isso foi muito legal Eles nos ensinaram bastante coisa Que a gente pode fazer bastante coisa No espaço mínimo como é o nosso lá Eles sempre diziam Nós viemos para contribuir Com o que você já tem Sabe Não para trazer uma filosofia Ou nos direcionar um caminho Mas contribuir com aquilo Que a gente já vem construindo E nesse ponto Foi muito grandioso Hoje a gente está aqui fazendo Essa experiência, né Dessa troca E está conectado todo mundo Rever todos Ver o crescimento de cada um Assim como o nosso também Está sendo tudo muito lindo Então o projeto CENOR Redor Como uma ideia de fortalecimento Desses territórios, né Onde é um início, né É o começo de algo Mas que já faz um grande papel De congregar e unir Você saber quais são os grupos Que estão atuantes nesse momento No interior do estado do Rio de Janeiro É somar forças Trocar experiências Propiciar que eles possam Criar as suas próprias redes E terem autonomia No direcionamento Dos seus trabalhos E na troca de experiências E informação E a informação V-O-C-E-N-O-E-N-O-B-U- V-O-C-E-N-O-E-N-O-B-U- V-O-C-E-N-O-B-U- V-O-C-E-N-O-E-N-O-B-U-